José Castelo Branco acusa Pedro Pico de roubar uma mala de luxo e Betigre Festein juntou-se ao ainda marido nesta luta. Primeiro foi José Castelo Branco a queixar-se de que Pedro Pico tinha roubado e colocado à venda, por 12 mil euros, uma mala de luxo da Luís Vuitton. O acessório acabou mesmo por ser vendido numa conhecida plataforma de vendas o que provocou a ira do socialite. Isto é um crime, vender bens pessoais de terceiros é crime, mexer em objetos pessoais de terceiros é um crime e um abuso de confiança, ponto, 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 medidas vão ser tomadas, garantiu. O tema foi abordado no Noite das Estrelas e Maia revelou que a joalheira já tomou medidas. Sabemos que os advogados de Ladibti já entraram com um processo de crime por furto e abuso de confiança contra Pedro Pico. Daniel Nascimento juntou-se ao debate. Não me admira, foi o que nós falámos ontem, aquilo que eu tinha dito e todos nós concordámos e achámos a mesma coisa, que deveria ter sido apresentada uma queixa e que já deveria ter sido feita pelos advogados de Betigre, começou por apontar. Olha, aqui está a prova, porque de facto há aqui um abuso de confiança por parte de Pedro Pico e não sei como é que se vai desenrolar isto. A Luís Vuitton, entretanto, já disse que está disposta a prestar declarações, rematou. A Luís Vuitton, entretanto, já disse que está disposta a prestar declarações, rematou. Obrigado.